Para nós, brasileiros, falar do barroco é falar da nossa própria origem cultural, de nossa própria formação histórica, das raízes de nossa maneira própria e íntima de ver, de sentir, de exprimir uma peculiar experiência do real que a arte só faz transfundir e sublimar. Porque o barroco está de muito perto ligado a um modo específico de ser que aqui aportou com os povoadores portugueses, e cedo se amoldou a nossa realidade tropical e americana. Inseparável da ideologia que forjou a nossa primeira sociedade e os nossos primeiros valores, o religiosismo contra a reformista dos jesuítas, o barroco não ficou limitado, porém, às formas exteriores de um estilo arquitetônico ou do revestimento ornamental do rito católico. Ele sintetizava as forças da interioridade bastante características do homem do período e delas impregnou, por isso, todas as manifestações da incipiente vida cultural e social. Afonso Ávila é o nosso assunto de hoje em prosa poética. Nosso assunto de hoje aqui vai ser, não propriamente a poesia, mas o trabalho poético em prosa, a fronteira, na verdade, entre poesia e prosa, que caracteriza uma boa parte da obra do Afonso Ávila. E falar do Afonso é falar de alguém que está... Eu tenho uma especial satisfação por fazer esse trabalho hoje, porque eu falo de alguém que foi, além de tudo, um grande amigo. Afonso, eu conheci em 1993, quando se fez a comemoração dos 30 anos da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, que tinha acontecido 30 anos antes, portanto, em 1963, que foi comemorada lá em Belo Horizonte com um evento, aqui está o catálogo do evento, para o qual eu fui gentilmente chamado pelos organizadores, grandes amigos, Eleonora Santa Rosa e Afonso Ávila, que, na ocasião, estavam na organização desse evento, e que levaram a Belo Horizonte um grupo de artistas que era absolutamente surpreendente. Basta dizer assim, para citar uma das coisas várias que aconteceram lá, eu fui chamado especialmente para fazer o comentário, escrever o comentário que saiu nesse catálogo, da apresentação, do show, da performance, do Ou Ver, que foi a última ocasião em que, na verdade, aconteceu uma performance dos três membros do grupo Naigandris, da Poesia Concreta, Haroldo de Campos, Décio Piatari e Augusto de Campos. Foi a última reunião dele, se deu, em Belo Horizonte, no Teatro Alterosos. E, além disso, nessa ocasião também estava presente Marcelo Brissac, Lívio Tratenberg, Guissi de Campos, o saudosíssimo Roberto Massicano e Arnaldo Antunes, que, naquele momento, tinha acabado de sair do Titãs e estava pré-lançando o seu primeiro trabalho solo, que se chamava Algo, que foi apresentado em primeira mão lá nesse evento. Então, essa é uma foto que mostra esse pessoal todo, Mas Walter Silveira, que dirigiu toda a organização de cena e tal. E lá em cima, aqui no cantinho, aqui em cima, está Laís Corrêa de Araújo, que era casada com Afonso e Afonso Águia. E eu quero muito falar dessa dupla também, mas dizer que, por fim, a minha ligação com Afonso se tornou uma amizade tão forte que, no ano seguinte, eu convidei uma pessoa completamente iniciante, ele foi de uma generosidade tremenda, e ele que topou fazer a apresentação no único livro de papel que eu fiz na vida, em 1994, saiu no ano seguinte, que é esse aqui, Selva Bamba. E Afonso, além de ter sido uma pessoa desse quilate de qualidade, era um extraordinário poeta com uma produção imensa. A gente já vai falar disso aqui. Esse aqui é o volume que reuniu parte da obra completa dele, uma produção imensa, que incluía também ensaio. Então, o trecho que eu acabei de ler para vocês é um trecho desse livro aqui, chamado Minor, Livro de Louvores, que é sobre uma série de temas, tem textos poéticos também, mas principalmente ensaísticos. E nesse que eu li, chamado Barroco, Arte de Consumo, ele faz um comentário sobre esse que foi um assunto absolutamente presente durante toda a sua vida. Então, antes de a gente já ir para o texto específico, para a gente já começar com um texto específico, eu queria compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha rápida, como eu sempre faço aqui, da obra do Afonso. Eu acabei de me referir ao Afonso e me referi a Laís Corrêa de Araújo. E isso é uma coisa que é sempre interessante assinalar a singularidade desse casal extraordinário, que existia como casal, mas como duas entidades independentes. Estava longe de ser aquele tipo de relação em que a figura feminina se mantém assim numa espécie de segundo plano, como a musa do poeta, aquela que só o acompanha. Eu me lembro que, tendo conhecido Afonso já com idade, e Laís também, mais velhos, ainda assim eu percebi que aquela relação era uma relação absolutamente horizontal, no sentido de que cada um desenvolvia a sua obra, o seu trabalho. Laís, durante toda a sua vida, produziu poesia, com esse nome. O próprio fato dos dois terem nomes diferentes e terem mantido esses nomes e o tipo de relação, que, na verdade, era inspirada por uma das figuras de quem Afonso foi grande fã, inclusive recebeu essa figura em Minas Gerais e no Brasil, quando ele esteve aqui, que era Jean Paul Sartre. Ele sempre contava essa história que o Jean Paul Sartre era o intelectual mais importante da geração dele. De fato, a gente sabe que Jean Paul Sartre teve a atuação distinguida em maio de 1968, e o casal Sartre e Simone de Beauvoir visitaram o Brasil, e ele esteve entre os que recepcionaram Sartre e Simone de Beauvoir, porque Sartre e Simone de Beauvoir foram visitar Ouro Preto e tudo isso, e ele estava junto com eles. E eu tenho a impressão que era um pouco isso que rolava com Afonso e Laís. Elis era um pouco essa coisa, um casal que era, na verdade, dois grandes intelectuais, duas pessoas extraordinárias convivendo de alguma maneira, de todas as maneiras, na verdade, convivendo em trocas permanentes. Quer dizer, era muito nítido ver que Afonso tinha a obra dele, tinha a personalidade poética dele, e Laís tinha a personalidade poética dela também. E a outra coisa que me chama muita atenção, que eu gostaria de destacar, antes de ir mesmo para a prosa que eu escolhi para falar para vocês hoje aqui, sobre o Afonso, a outra coisa que eu gostaria de destacar é que a obra do Afonso Ávila, que eu mostrei ainda agora aqui até os volumes, a obra do Afonso Ávila é particularmente impressionante e caudalosa. Eu só destaquei algumas imagens que vocês podem encontrar aqui na internet, mas eu me lembro, a generosidade do Afonso foi a tal ponto e a nossa amizade se manteve mesmo à distância, eu não morava em Belo Horizonte, raramente ia lá, muito raramente, para dizer a verdade, depois de 93, poucas vezes, e às poucas ocasiões não pude encontrar com ele, mas ele sempre manteve um contato comigo e sempre me mandava os trabalhos dele. E foi assim que eu tive a oportunidade de ter nas minhas mãos esse livro aqui, O Homem é o Termo, que é uma coletânea extraordinária, da onde a gente vai tirar algumas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, e que é um tomo gigantesco só de poesia. E depois desse tomo gigantesco de poesia, você ainda tem outros trabalhos. A minha geração conheceu o Afonso por dois livros que estou colocando no meio, sempre em destaque, que se diferenciando, esse livro azul, O Discurso da Informação do Poeta, que é um dos livros de poesia do Afonso, é um livro que ficou muito presente na época, nos anos 70. O Afonso tomou um caminho muito singular nessa época, ao mesmo tempo também mergulhando no barroco e se tornando uma autoridade profunda nisso, tendo publicado diversos livros e tendo conduzido junto com um grupo lá de Minas Gerais, conduziram a revista Barroco. O interesse pelo barroco do Afonso o aproximou dentre os três membros do Noigandris, o que ficou mais próximo durante certa época do Afonso foi o Haroldo de Campos por causa dessa questão do barroco, que eles trocavam muito questões relacionadas a isso. E o Afonso, inclusive, tem textos em homenagem a ele, assim como tem textos em homenagem a outra figura que também teve grande amizade com ele, voltou a se encontrar com ele diversas vezes depois dessa ocasião e antes, que é Augusto de Campos. Aliás, no mesmo conjunto de fotos em que aparece aí, por exemplo, o Afonso, essa foto é da exposição lá, que aconteceu em Belo Horizonte da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, há uma outra foto em que aparece Augusto de Campos com uma câmera muito comum nos anos 60, essa exposição foi em 63, que era uma camerazinha pequena que todo mundo tinha, que era a câmera portátil de fotografias da época. E esse é um momento muito singular, porque em 1963, ao mesmo tempo, você tem a afirmação de todo um discurso moderno que vinha da poesia concreta, da inauguração de Brasília e tudo isso, e, ao mesmo tempo, o começo da emergência de uma poesia participante ligada à poesia de Vanguarda, mas uma poesia participante, e essa mistura toda foi capturada nesse momento pela chegada disso em Belo Horizonte, e é aquilo que é marcado particularmente pela poesia do Afonso, pelo livro... Perdão. Código de Minas. Antes do Código de Minas, o Afonso fazia parte de um grupo chamado Tendência, e tinha feito esse livro, que também é muito interessante, chamado Carta do Solo, e alguns livros anteriores. Outro livro também que percorreu a minha geração, de alguém que já vinha gerações posteriores, que estudava, nesse caso, na Faculdade de Letras, estudou esse livro, é o Poeta e Consciência Crítica, e que foi uma forma que o Afonso também encontrou de, no ensaio, traduzir esse encontro que se deu entre a arte experimental e um investimento político que foi absolutamente fundamental durante todos os anos 60 e começo dos anos 70 como forma de resistência. O livro Código de Minas, por exemplo, do Afonso, é de 1963 até 1967. Depois há o Interregno e ele vem com outros livros, já no começo dos anos 70, livros marcados fortemente por uma ironia, por uma contundência em relação àquilo que estava se passando de autoritarismo no Brasil. O Minas já falou aqui. E aí eu queria também destacar, finalmente, que dentro da carreira do Afonso, a coisa se prolongou até o ano mesmo da morte dele, que é 2012, em que ele ainda publicou esse livrinho, Égloga da Maçã, que é provavelmente um dos livros mais extraordinários de poesia que eu já li, e que é um livro que retoma uma série de tópicas e de características da poesia do Afonso de uma forma muito interessante e muito original. O Égloga da Maçã era um livro que já não era esperado, porque depois de ele ter feito já uma antologia como essa, que vinha de 1949 até 2005, ele poderia já ter se contentado com ter se tornado um poeta importante, fundamental, e com uma obra bastante consistente, mas ele continuou, persistiu e acabou produzindo no momento final da vida esse livro que é sensacional. Eu tenho aqui também o que eu acabei não conseguindo colocar a capa aqui, que é O Visto e Imaginado, um dos dois livros dele publicados pela editora Perspectiva na coleção Signos, que era conduzida pelo Signos XII, conduzida pelo Haroldo de Campos, e hoje é pelo Augusto, e é um livro muito interessante, porque nessa edição ainda havia, estavam presentes os poemas com o caráter mais semiótico deles, que misturavam elementos visuais e não verbais e verbais, e assim por diante. E aí, nesse livro, tem uma reprodução de uma imagem, que agora eu quero ir recorrer a ela, uma imagem que é essa aqui, de uma visita que o Afonso fez na época em que estava fazendo as suas pesquisas para produzir a sua monumental obra sobre o barroco mineiro, que acabou virando dois volumes da editora Perspectiva, O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, volume 1 e volume 2, em que ele fez um trabalho muito semelhante em muitos aspectos, acho que ele teve influência disso, do Michel Foucault, livro que vai buscar nos documentos, começou com a história dos autos da devassa, da Inconfidência Mineira, mas vai buscar nos documentos e nos levantamentos de documentos guardados nas instituições mineiras, as informações para reconstruir a atmosfera, o ambiente da vida do barroco mineiro durante o século de ouro e depois, já no século XIX, séculos XVIII e XIX. Essa é uma obra monumental, está desdobrada em vários livros, alguns, inclusive, destinados a estudos específicos, como, por exemplo, o teatro em Minas Gerais, que eu gosto muito dessa pesquisa dele sobre teatro, a pesquisa dele sobre as orquestras barrocas, a pesquisa dele sobre a arquitetura barroca, da qual ele mergulhou bastante. Enquanto ele ia fazendo essas pesquisas, ele também ia pegando materiais dessas pesquisas como ready-made e usando na poesia dele. Então, tem trechos inteiros de documentos que ele recortou, reeditou e utilizou em vários dos livros de poema dele. Então, era uma produção absolutamente completa, era o pesquisador sendo poeta, o poeta sendo pesquisador, e isso se dava também na vida dele, ele fez algumas viagens de pesquisa, e uma dessas dá nessa foto aí, que ele tirou no terreiro de Jesus, nos anos 70, numa época em que o Pelourinho era completamente diferente do que depois aconteceu com ele, de recuperação, alguns dizem de revitalização, eu diria de gentrificação também. E ali no Pelourinho ele se fez fotografar, uma foto, se não me engano, aqui nesse livro tem a referência da foto, acho que é uma foto tirada pela Laís, muito absolutamente seguro, mas ele se fotografou, então nessa localização aí, que é o lugar da casa de Gregório de Matos. E é possível perceber, na obra do Afonso, o recurso a uma série de técnicas barrocas que foram consagradas principalmente na obra do Gregório de Matos. Então, tem aí uma série de correlações muito interessantes, esse Gregório de Matos, que alguns dizem que não teria existido, alguns dizem que, na verdade, é um conjunto de autores, provavelmente é, mas o fato é que, como disse o Haroldo de Campos, uma época Gregório de Matos, o mundo Gregório de Matos, era absolutamente essencial para compreender, junto com o padre Antônio Vieira, toda a lógica do barroco construída em Minas, e que era antecedida, naturalmente, pela presença baiana do Gregório de Matos. E aí ele vai visitar a casa do Gregório de Matos, ali no terreno de Jesus, e aí descobre que, abaixo, numa época em que era o Rotary Club do Brasil, eu acho, o Automóvel Clube do Brasil que fazia essas placas, ele descobre, numa placa embaixo da placa aqui da Issa Gregório de Matos, União Espírita Baiana. É uma conjunção, assim, absolutamente excepcional. Ele usou essa foto em uma série de livros dele, ela virou uma foto, quase uma foto também, performance, uma foto performance, eu poderia dizer, uma foto performance dele, presente, assim, paralisado, ao lado dessa presença virtual de Gregório de Matos, ali no meio daquela, daquele mundo barroco do terreiro de Jesus. E é, então, a partir dessa pesquisa que a gente vai se voltar, principalmente, para um livro que ele chegou a publicar nos anos 80, chamado O Belo e o Velho. Esse livro correspondia a um percurso poético de 1982 a 1986, e, se eu não estou enganado, ele teve uma edição, e foi assim que eu conheci, com uma edição feita pela legendária tipografia do Fundo de Ouro Preto, dirigida por um outro poeta, meu contemporâneo, e que eu admiro muito, chamado Guilherme Mansur, que até hoje mora lá em Ouro Preto, e contemporâneo também, um pouco mais novo, mas, para a minha idade, menos para Carlos Ávila, que também é meu amigo, filho de Afonso Ávila, de uma geração ligeiramente um pouquinho mais velha que eu, mas só um pouquinho. No fundo, talvez a gente seja muito próximo. Carlos também é poeta, como pai, não à toa o pai deu o nome de Carlos, quer dizer, tem todo um jogo de espelhos aí muito interessante, muito vibrante, muito extraordinário, e o Guilherme, então, publicou esse livro, O Belo e o Velho, eu acho que foi ele que publicou, ou talvez tenha feito uma segunda edição, e aí uma das coisas que chama a atenção nesse livro é que ele é um livro construído numa lógica de organização do texto, que eu diria que é muito curiosa, porque ela nem é poesia e nem é prosa. Há quem diga, por exemplo, que a poesia concreta teria errado porque teria vaticinado o fim do verso e, afinal de contas, o verso não acabou. Outros autores já chamaram a atenção, como Ali Salomão, por exemplo, que ele não poderia ter chegado ao que ele fez sem passar pelo rio de fogo, ou seja, sem passar pelo não-verso da poesia concreta para chegar no reverso, num outro verso, num outro lado da moeda, no reverso do verso. É um pouco isso que Afonso faz aqui, porque o texto tipograficamente, eu mencionei a tipografia do Fundo de Ouro Preto de Propósito, esses textos foram montados tipograficamente, e aqui nessa edição não, mas na edição original que eu não possuo, é possível ver isso muito bem, ele se constrói como um bloco justificado, como um tótem, um tótem de letras, um bloco inteiro justificado no canto esquerdo da página, e de parte isso ser uma diagramação comum, esse tótem é meio estranho porque há umas interrupções, vão fazendo quase como uma espécie de, parece uma coluna em que se arrancaram pedaços daquelas que se encontram às vezes em uma igreja barroca, e esse texto, esse tipo de textologia vai se escraiando por todo o livro Belo e o Velho. O Belo e o Velho é um livro já posterior a essa época dessa foto aí, ou seja, é um livro também que já aproxima o poeta da grande discussão sobre envelhecimento, sobre o percurso da vida e tal, que é um tema que aparece na história da poesia o tempo todo, essa relação com o passado, essa relação com o envelhecimento, com a mudança. Isso para o Afonso foi um dos temas recorrentes dele, ele que era um poeta de muita força, um poeta cuja poesia tinha muita sensualidade, que aludia muito a uma potência, inclusive uma potência masculina, e aí ele o tempo todo tratou disso, de como vai mudando o corpo da gente, vai mudando a nossa relação com o mundo e de como isso interfere na nossa percepção. Mas, além disso, ele tinha isso na própria história do barroco, poetas que tinham, que eram denominados por serem os mais velhos, os mais novos, tem essa história do Hansel Baio Velho, enfim, na pintura e em vários outros contextos há essa presença sempre dessa questão. E, ao mesmo tempo, essa viagem do tempo que tem também como paradigma distante ainda no renascimento da figura de Dante Alighieri e que depois vai, com essa ideia da descida aos infernos, vai se reproduzindo ao longo do tempo, também aparece um pouco aqui. Mas, para além dessas possibilidades de leituras intertextuais e de literatura comparada da obra do Afonso, existe também um jogo de palavras que pertence ao barroco e que foi retomado por toda a poesia moderna e pós-moderna, principalmente no Brasil, como o caso do Afonso, me parece, que é esse jogo de interrupção da linha do texto que acaba criando uma espécie de cavalgamento estranho ou de texto em prosa que se corta em versos, mas que, no entanto, ainda permanece em prosa, embora permanecendo também em versos. Você sente a pulsação do verso aqui, mas é prosa, mas é verso simultaneamente. Então, isso é o que me interessa, que eu tenho tratado aqui muitas vezes. Então, eu vou agora passar a leitura de alguns dos trechos desse extraordinário Belo e o Velho. Começando com Viagem em Ecos à volta de minha profissão. Na viagem não feita aos Parizes, Patrões à surpresa dos Louvres em Taipa de Pilão e a ânsia de Vômito em Nenhum Avião no Chão de Minério e Asfalto ou e Palavras Padrões Retábulo Rocai Rosácea Palavrões da Impudência de Ouro Desdouro Devoção Tempo Imaginário Corroído Vão de Parede Recidos aos Sapões para o Inanição o Não o Sem Intido Signo da Repetição Metáfora de Si Mesma Mitificação Do Olho Vesgo Do Olho Velho das Versões Sublimadas Subliminares Dicção de Heranças Erros de Edição no Livro de Linhagem Corrupção da Línguagem Lida Língua de Abusões Aprendida em Dadas Babais Cartões Postais Pôsteres Poemas Pichação de Muros Murais Murmificação do Prepúcio Peito Pés e Mãos em Cera Cedro Patina Pedra Sabão A Boca Aberta na Sabida Lição de Erud Ição Perversão Contrafa São Em As Em Es Em Is Em Os Em Os Em Uns Em Ones Fiscais de Bordo Examinem meu passaporte Que interessante essa gagueira também do texto é um aqui eu acho que diferentemente de outros autores que eu já trouxe aqui a prosa não não é um mar de texto mas é uma interrupção constante vou ler agora um outro texto desses que a gente poderia dizer que é um texto não há propriamente há uma anulação mesmo da figura do verso mas há um verso de alguma maneira que é o que dá título ao livro Belo e o Velho velar o velho se por velho é velho velar o velho se por velho é breve velar o breve se por breve é o velar o belo se por belo é eterno novar o velho até onde é hélio novar o velho até onde é breve novar o velho até onde é belo novar o velho até onde é eterno saber o velho velho saber do velho velho vel gar teia que a aranha se interrogue esse poema já que eu diria que é esse poema prosa esse proema né como gostava de dizer o Haroldo é é uma construção já que se que se dá em torno das possibilidades de interrupção das próprias palavras como se se quisesse dizer alguma coisa que nunca alcança completamente né o terceiro texto que eu vou ler aqui é o expressão corporal texto que não apareceu com esse nome numa revista que eu tenho citado muitas vezes aqui a corpo estranho 3 publicada nos anos 80 mas ao ser solicitado a mandar um texto pra lá ele mandou esse sensacional texto liberar o corpo desse pano grosso desse pelo exposto caldo de cura corte e costura mídia e fixa um meia confecção apertada no peito afetada jaqueta de má consciência máscara de nascença a rocha da ao rosto rótulo rubrica imagem impune ícone ideológico liberar o corpo desse estômago sófregul desse espaço de fome lugar da devoração dia nunca da caça ia sempre do caçador dêntimo end a do saque de gestão do animal edador praga do egito ave de rapina rato formiga gafanhoto gula de pantagruel liberar o corpo desse potro solto desse pênis pêncio pater et sirs regalo de galo guru do orgasmo ereção do rei salomão eros do barba azul astral de serralho sarraceno fatalidade do falo fu via fornicandis império dos idos insânia semântica a chave do código escreve-se scriptese e aqui a chave do código escreve-se remete aos poemas código que existiram numa fase final do período mais geométrico da poesia concreta e ao mesmo tempo remete também toda a construção desse texto a um jogo que muitas vezes foi copiado por pessoas mais imperitas tentando aproveitar-se desse jogo para poder dar um ar de experimentalismo ao texto mas é um jogo muito difícil de ser jogado que é esse do corte das palavras porque cada corte tem uma significação então por exemplo quando ele diz império dos idos em insânia semântica isso também pode ser lido como a linha vira idos em insânia semântica então esse império também é um império da 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 mas também da decadência né dessa própria suposta marchesa né então aí tem um uma série que eu acho que é muito interessante também e que depois eu vou ler um trecho que eu acho fabuloso de um livro anterior dele em que ele brinca também com essa questão da prosa e aí entra aquela história dos documentos que eu falei é clânica e são dois poemas que ele faz dessa série clânica 1 e clânica 2 que é clânica vem de clã né então é uma referência a pessoas da família saga estoica quem comeu a carne que roa o osso beba a baba e o monstro do moço a coca o cuspe de décio de deus do demo pare o prato preterido a pelanca do pescoço ruga do rosto molhada ao molho avalgue a calva o páreo da pista pesada a armadilha a areia arcaica jogo do jockey jubilado passe a ferro a ferrugem o punho pui engome a gola gasta sol e o sapato passo em falso da falta soletre com sal iva salgada a sílaba só ofrei o soluço o osso ao gosto goto da garganta gargare gearfe urfe urre roa raiva rumínio dito e na udito do discurso de a fora do último uso avô Antônio Roberto a benção né eu fazia um poema dedicado a um dos membros do clã da família né ele faz uma intertextualidade aqui principalmente com os textos de Despiatari que usou também esse recurso no mesmo livro dos anos 70 que ainda vai aparecer aqui o gosto da memória né em alguns dos textos que acabaram também aparecendo em algumas dessas revistas alternativas que surgiram por aí é ao usar ao fazer um livro que como barrocolagens que ele fez entre 1968 e 75 e que resultam de das pesquisas que ele fazia de documentos o Afonso desentranha desses textos né uma série de passagens né então por exemplo quando ele mexe com os autos da devassa da inconfidência né ele pega por exemplo um trecho assim Joaquim José da Silva Xavier o Férez do Regimento da Cavalaria Paga de Minas Gerais tem muito grande número de testemunhas que o culpam em que proferia sediciosas proposições de que a América podia ser independente e livre da sujeição real e que os filhos dela eram os viz e fracos que não faziam o que fizeram os americanos ingleses que ele achava com o ânimo de cortar a cabeça ao general conserva-se preso na fortaleza é filho de Minas ele meio que transcreve o texto dos autos da devassa mas dando a esse texto uma certa condição dele que não perdoa o modo de redação burocrática do inquisidor da pessoa que faz o levantamento que faz o texto jurídico o exemplo disso que eu acho que é mais sensacional é justamente o que está em Código de Minas que é o livro dele em que ele então recebe completamente a proposta da poesia concreta mistura isso com toda essa experiência e constrói um texto absolutamente singular e fabuloso dentro desse sensacional Código de Minas a gente encontra uma pérola que é esse pequeno catálogo colonial de nomes cor de pele e meios de vida tem uma epígrafe nesse texto que explica de Herculano Gomes Matias esse texto do Herculano Gomes Matias está num texto dele próprio chamado um recenseamento da Capitanina de Minas Gerais Vila Rica 1804 dizia então esse Herculano Gomes Matias Vila Rica atravessava em 1804 uma fase de estagnação as lavras exaustas haviam reduzido grande parte da população a um estado muito próximo da miséria da famosa idade do ouro restavam praticamente os vestígios materiais nos morros esburacados e nos córregos sinuosos onde renitentes faiscadores teimavam em buscar recursos para sobrevivência dava-lhe certo alento a circunstância de ser a capital administrativa da capitania o que implicava na presença obrigatória de funcionários civis e militares com seu secto de familiares e dependentes então o que o Herculano está descrevendo aqui é a formação de uma certa sociedade que tinha enriquecido barbaramente com a exploração do ouro através do trabalho escravo e que agora se via reduzida a uma situação de palperização por conta de todo o processo do declínio das lavras de ouro em Minas Gerais mas não obstante isso se vê claramente nos cortes que ele vai fazendo dessa lista de personalidade da cidade de pessoas da cidade como vai se dando essa estratificação que vai do um ao cinco e que é absolutamente impressionante considerando-se que já naquela época se fazia essa discriminação da cor o que significa muito nesse caso o que eu acho que é conveniente falar aqui tem algumas abreviações que eu vou pular porque eu desconheço essas formas abreviadas o texto usa uma grafia da época e muitas vezes algumas dessas abreviações nos escapam hoje em dia número um o coronel J.E. Veloso carmo branco que vive de minerar com fábrica o capitão Carlos de Assis Figueiredo branco que vive de negócio da fazenda seca o alferes Francisco Lopes de Oliveira branco que vive de seu negócio de molhados Marechal de Magno Gomes branco que vive de seu negócio de fazenda seca e negros novos Luiz Antônio de Barros branco que vive de rendimento dos alugueles de suas casas 2. Dr. Lucas Antônio Monteiro de Barros branco que vive de ouvidor geral e corretor desta vila o Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vasco branco que vive de inspetor do papel selado o Dr. Antônio José Vieira de Carvalho branco que vive de cirurgião mor o muito reverendo Vidal José do Vale branco que vive de pároco dessa freguesia o Coronel Pedro Afonso Galvão de S. Martinho branco que vive de comandante do regimento de cavalaria de Minas o Coronel Carlos José da Silva branco que vive de deputado da Junta Real o Capitão Antônio José Ruiz de Azevedo branco que vive do ofício de primeiro tapelilhão desta vizinhança ou desta vila o Tenente Rodrigo Soares de Albergaria branco que vive de escrivão da Intendência o Tenente Inácio José Nogueira da Gama branco que vive de porte de estandarte da Troca Paga o Guarda Mor Francisco da Costa Oliveira branco que vive de um ramo de dízimos 3 o Alferes Manuel da Costa Taíde branco que vive da arte da pintura Francisco de Silva Maciel pardo que vive de sua arte de música Monel Francisco Lisboa pardo que vive de escultor Domênicos Carvalho Ribeiro pardo que vive do seu ofício de entalhador Adão Cardoso pardo que vive do ofício de livreiro Paulo Fagundes pardo que vive de mestre Alfaiate José de Santos Correia pretomina que vive de fogueteiro João Carvalho crioulo que vive do seu ofício de barbeiro Domingos Pereira Lima pardo que vive do seu ofício de sombreiro João Ruiz Borges pardo que vive do ofício de pedreiro Eugênio Pereira crioulo que vive do ofício de chupeteiro Manuel Simões de Matos pardo que vive do oficial de ferreiro Manuel de Castro Lobo pardo que vive do seu ofício de latueiro Serafim Correia Fortuna pardo que vive do ofício de serigueiro Antônio da Rocha pardo que vive de carapima 4 José Ferreira da Silva Branco que vive de cobrador da Bula Joaquim de Souza Benavides Branco que vive de ensinar meninos Francisco Leite Esquerdo Pardo que vive de trombeta do regimento de linha Joaquim José de Santana Branco que vive de carcereiro da cadeia da cadeia desta vila Maria Maria Lopes Pinta Parda que vive de suas costuras Hilária de Mendonça Crioula que vive de fiar algodão Miguel José de Araújo Branco que vive da Campainha da Misericórdia Ana Miss Mina que vive de Faiscar Micaela Crioula que vive de enfermeira do hospital Dionísio Ruiz Crioulo que vive de sacristão da Capela das Mercês Ana Maria dos Anjos Branca que vive de tingir correias aos soldados Ana Teodora de Crasto Parda que vive de tecer do seu teado de algodão José Ruiz Pombo Branco que vive de ser andador da ordem terceira de São Francisco Ana Vieira Ruiz Cabra que vive de lavar roupas Manuel da Gama Crioulo que vive de viajar para ajuste ao aluguel ou aluguel de sua pessoa Luísa Pereira Parda que vive de sua agência José Ferreira Santiago Branco que vive de carregar pedras Jacinto de Meireles Branco que vive de sem ofício algum Juliana Crioula que vive de esmolas que lhe dão os fiéis Francisco Pretomina que vive pobre 5 Eusébio Parda Escravo Manuel Angola Escravo João Banguela Escravo Felícia Parda Escrava Ufina Cabra Escrava Joaquim Congo Escravo Antônio Rebolo Escravo Antônio Monjolo Escravo Francisco Mina Escravo Maria Crioulo Escravo Alexandre Crioulo Escravo Feliciano Xambá Escravo Francisco Cabundá Escravo Antônio Nagô Escravo Maria Cabo Verde Escrava Rita Mulata Escravo João Luanda Escravo José Bahia Escravo Francisco Maranguai Escravo José Camundo Escravo Antônio Baca Escravo Francisca Mística Escravo Era relatado Notem bem O texto que acabei de ler É todo pinçado Recortado Não é a produção dele É todo recortado Dos próprios documentos E é uma demonstração De quão antigas São essas práticas Escravistas No Brasil E de quão antigas São De quão antiga É a estratificação Social Ligada à terra E ligada Aos vários Ofícios Inclusive Uma outra coisa Impressionante Nesse texto É a figura Feminina Que aparece Apenas fazendo Serviços domésticos Ou subalternos Quando não Até num estado De miséria Absoluta Quer dizer É um texto Extraordinário Porque é um pesquisador Que descobre Desentranha Uma potência poética Do texto Que também é um documento histórico Essa é a conversa Que eu queria ter com vocês Sobre a obra Do Afonso Águila E apenas Obviamente Como todos esses programas Da série Prosa Poética Um aperitivo Para vocês irem buscar E descobrirem A obra Desse extraordinário poeta E algumas das experiências Que ele fez Usando esses recursos Que estavam Em certo momento Presentes Em vários Poetas E que motivaram Em alguns O desenvolvimento De todo um caminho De prosa poética Que não é A prosa narrativa Tradicional Que a gente conhece Comumente Convido vocês A comparecerem Aqui Daqui a 15 dias Esse programa Eu gostaria De chamar a atenção Disso também Esse programa É um Que é sempre bom Lembrar É um Projeto de extensão Do Secult Centro de Culturas Linguais E Tecnologias Da Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia E é um programa Que vai ao ar Toda quinta Sim, quinta não Sempre às 15 horas Hoje eu estou aqui Com os elementos Aqui em amarelo Para referir o ouro Que foi A principal Riqueza Da produção Do barroco brasileiro A principal motivação Da exploração Do barroco brasileiro E ao mesmo tempo Também É uma Reconversão Dessa Metáfora Dessa poética Do ouro Que a Fonso Ávila fez Muito obrigado Por todos Que assistiram Hoje Esse programa Foi pré-gravado E convido vocês Daqui a 15 dias Para mais um Prosa Poética Aquele abraço Muito obrigado